Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Queremos te agradecer pela companhia. Estudaremos hoje a lição 5, o reinado de Acasias. O textual está em Salmo 7, versículo 9, e diz assim, Tenha já a fim da malícia e dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Verdade prática, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe está no 2º Livro dos Reis, capítulo 1, versículos 1 a 8, depois versículos 13 a 17. A nossa lição tem alguns objetivos. O geral, ressaltar a imprencibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. E ainda três objetivos específicos, que são, 1. Descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. 2. Assinalar a coragem de Elias. E 3. Identificar as consequências dos atos de Acasias. Comigo mais uma vez, professor Joás, muito bom ter aqui mais uma vez. E já estamos na lição 5. É, o tempo vai passando, né? Vamos avançando. Daqui a pouco a gente já parte para outro trimestre. Verdade. O último do ano, já pensou? Muito rápido, né? É. Muito rápido. Professor, nós estudamos na lição passada, a lição de número 4, Elias e os profetas de Baal. Nós estamos falando aqui ainda no reinado de Acabe, Acabe e Jezabel. E agora nós vamos estudar a história de Acasias. E nós vamos ver aí, seguiu o mesmo índice de idolatria dos seus pais. E nós vamos ver ainda sobre a sentença, sobre a punição. Vamos falar, sim, a intervenção de Deus e do profeta Elias, mais uma vez, nessa história. E que fique Deus isso aí. Você viu o tanto que a gente já avançou, né? Já estamos no segundo livro. Então, já é metade do caminho, quase, né? É verdade. O segundo livro dos reis, já. Vai falar de um rei que governou muito pouco, né? Dois aninhos. Pouco. Em vista do seu pai, que foi 22, foi um reinado curto, mas conseguiu superar a idolatria dos pais. Uma coisa, parece que é um problema recorrente, né? Naquela época. Mesmo, incrível, mesmo diante daquilo tudo que a gente viu nas lições passadas, né? Deus verdadeiro respondendo com fogo. Diante disso tudo, o sujeito ainda busca outros deuses estranhos ainda. Esquisito, né? É muito difícil, professor. Quando a gente fala dessa forma aí, e a gente vê essa desplicência desses reis, esse descuido, tendo em vista a resposta tão imediata de Deus nesse acontecimento aí de 1º reis 18, né? E a gente vê a intervenção de Deus através de Elias, e como que Deus trabalhou através desses profetas, e depois mais tantos homens que não se dobraram a baal, e mesmo assim, um rei ímpio, né? Que se levanta seguindo o mesmo conselho do seu pai e fazendo coisas piores. É trágico, né? A situação quase que, vamos falar assim, quase que inimaginável, né? Mas nós vamos estudar essa lição. Introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e, consequentemente, ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baalzebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Esse texto está no 2º Livro dos Reis, capítulo 1, versículo 16, e esse versículo faz parte da leitura bíblica da nossa lição de hoje. Eu vou ler esse versículo, professor, e olha o que diz. E disse-lhe, assim diz o Senhor, Por que enviaste mensageiro a consultar Baalzebub, Deus de Ecron? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. O Deus dono da vida, um que pode dar e tirar, interviu na história mais uma vez usando o seu profeta. Agora, que vacilo desse Acasias, hein? A sentença parece cruel, mas foi justa, porque o único Deus verdadeiro não divide sua glória com outros deuses. E pessoas como Acasias, que estão em posição de liderança, não podem se dar ao luxo da idolatria. Eu digo se dar ao luxo na expressão popular, não estou chamando de idolatria de luxo. Mas é interessante o nome, Acasias, é um nome que remete ao Deus verdadeiro. Arras e Yar, o Senhor Deus, Yar é a abreviação do seu nome. Você vê o Salmo 68, no verso 4, o seu nome é Já, em algumas traduções aí. Já vi pregadores inflamados dizendo que pode pedir que o nome dele é Já, então ele vai te atender agora e tal. Mas não é isso que está escrito lá no Salmo, né? Yar é a abreviação do nome, né? Yod, Re, Vav, Re, o nome de Deus. Então, Yar é como se estivesse dizendo o nome de Deus. Então, Acasias tem o Deus verdadeiro no nome. Como pode adorar um Deus estranho, né? Que é um misto de dois deuses falsos, né? Misturou dois deuses falsos e fez um outro Deus falso dos povos vizinhos ali, né? Mistura de um Deus dos cananeus com um Deus dos filisteus e Deus, isso aí, Baal-zebub. Como pode alguém que deveria servir a Deus, que vive na nação de Deus, né? Que foi eleita por Deus, tem uma história com Deus e vai seguir um Deus estranho desse? Entra numa tranqueira dessa aí. Acreditava-se, professor Joás, e nós vimos até aqui mesmo, em um quadro também específico da nossa lição, interagindo com o professor, que Baal-zebub era um Deus que tinha o dom da profecia. Por isso, Acasias bolsa lá conselhos de como será o seu destino, né? Como será o seu final. É o senhor das moscas, né? É porque os oráculos eram trazidos no barulho das asas das moscas. O zumbido delas trazia o oráculo de Baal-zebub, olha. Que é um absurdo, né? Senhor das moscas. É um absurdo. Um Deus com esse nome já é estranho demais, né? É, é uma coisa nojenta, vamos falar assim, para um Deus tão puro, né? Pois é. Que é o nosso Deus. É claro que a gente está falando aqui, num tom pejorativo, de uma comparação. E não se pode comparar, né? Nem se compara a glória de um Deus puro, um Deus maravilhoso, com uma divindade pagã. Não sei, não é em tom de comparação. Mas nós estamos falando isso aqui, exatamente o tanto que a infidelidade atrapalha o relacionamento do homem com Deus. Tanto que essas idolatrias, esses pecadinhos que vão se somando, né? Não há pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, mas a idolatria, o tanto que ela vai distanciando o homem de Deus. E foi isso que aconteceu com esses reis. Pois é. E esse, ele seguiu o exemplo dos pais, né? Seu reinado teve essa marca aí, né? Que marca terrível, né? Triste. E outra coisa, professor, quando a gente fala dessa idolatria, parece que era uma coisa também que estava impregnada no coração desses homens, né? Eles não conseguiam ficar livres daquilo. Aprenderam lá no Egito, né? E foi passando de geração em geração. Que culminou no exílio, né? Pois é. E aí isso foi expurgado do coração deles, mas é uma marca muito ruim. Muito ruim. Vamos lá. Capítulo 1, marcado pela idolatria. Depois nós vamos falar, Elias desafia a adoração a Baal, mais uma vez, né? E o último capítulo, nós vamos falar aí sobre a doença de Acasias e a sua morte. E nós finalizamos essa lição. Ponto 1, Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o Deus Baal Zebub de Ekron, uma das cinco cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Como que um sujeito desse, tendo visto, presenciado, ou quando pelo menos ouvido falar dos feitos de Deus a Israel, cai num descuido desse de buscar resposta em um Deus que não é Deus. Pois é. E a situação que levou a isso que é inusitada. Ele caiu do seu quarto, do terraço do seu quarto, da sacada do seu quarto, no seu palácio lá em Samaria. E a queda o deixou gravemente ferido, gravemente enfermo. E ele tinha tudo para buscar Deus. O seu nome é aquele que Deus apreende, aquele que Deus busca, que Deus agarra, que Deus prende. O significado do seu nome é esse. Talvez, Acabe, Acabe era um sujeito, a gente já falou em outras lições, infantil. Então ele era meio cambaleante. Aquela pergunta servia para Acabe também, aquela pergunta de Elias, até quando coxiarês entre dois pensamentos? Então, quando ele dá um nome desse a um filho, ele ainda mostra um certo vínculo que ele tem com o Deus de Israel. Colocou o nome do Deus de Israel no nome do filho. Talvez seja uma ânsia que ele tinha de que esse Deus, que agora não faz parte da sua comunhão. Ele não tem mais comunhão com esse Deus. Aí ele coloca o nome do filho, que esse Deus venha e agarre esse filho. Não seja como foi com ele. Que o seu filho seja agarrado por Deus, seja apreendido, preso mesmo. Isso pode revelar um pouco do coração de Acabe. E no final da história, depois daqueles episódios do monte, a gente vê que Acabe acabou se arrependendo. A gente vê contrição em Acabe. Ele tem uma morte trágica, mas me parece que no final ele mostrou algum arrependimento. Então ele ainda conhecia Deus, ainda tinha um pouquinho de temor de Deus lá no coração dele. Acabe, Acasias podia ter percebido isso e demonstrado o mesmo temor. Agora que ele está em uma situação tão grave, poderia lembrar de Elias, vou buscar o Deus de Elias, que aquele é Deus mesmo. Se não o Deus dos seus pais antigos, Davi e tal, o Deus de Elias, que estava mais visível. Professor, e pegando um gancho do que você está falando, tendo esse histórico, e principalmente o pai vendo a história, acompanhando de perto, com certeza um pai que viu os grandes feitos de Deus em deficiência, vamos dizer assim, a um Deus deficiente, em relação a um Deus deficiente, é claro que ele não queria a mesma coisa para o seu filho. O próprio Jesus falou isso, se nós somos maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o pai celestial. Com certeza cabe, talvez queria algo diferente para o seu filho, mesmo se o coração do filho endurecido, busque um Deus diferente do que o seu pai servia ainda. Pois é, é um Deus mais estranho ainda. Não dá para entender o negócio. Filisteus, uma mistura de Deus filisteu com Deus cananeu. É um negócio estranho. E essa queda dele, né? Estranho. Foi no meio de uma revolta dos Moabitas contra Israel. Com certeza, se a gente ler aí 2 Reis 3, 4, 4 e 5, o 5 vai repetir o verso 1 do primeiro capítulo, mas o 4 vai dar uma informação lá de quem é esse Deus, esse rei Moabita, rei Messa, que tinha sido vencido por Davi há muito tempo lá, segundo Samuel 8, 2. É narrado também em 1 Crônicas 18, 2. Então eram servos de Israel, os Moabitas. O tributo era muito pesado, né? Fala de 100 mil carneiros, né? 100 mil cordeiros e a lã de 100 mil carneiros. Então a quantidade de imposto que pagaram. Era muito alta. Somou isso com um acordo que não deu muito certo lá com Josafá, rei de Judá. Resolveram se revoltar contra Israel. E no meio disso, o rei de Israel cai da sacada do seu quarto. Agora é tudo por falta de conhecimento também, professor. Por não conhecer a palavra de Deus. Na época, Torá, a lei, o Pentateuco, os profetas que estavam ali já, Moisés. Porque havia uma lei, principalmente lá em Levítico, de Deuteronômio, principalmente em Deuteronômio, repetição da lei lá de Isa, de Levítico, que todas as sacadas deveriam ter um parapeito. Pois é. Um descuido também era a proteção, era a segurança. Exatamente para não acontecer isso. Então algo que já estava prescrito na lei e o sujeito não dá ouvir a palavra de Deus, o futuro de Israel é morte mesmo. Não tem outro escape. E foi o que aconteceu com ele, né? Ponto 2. Acasias segue os passos dos seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era maus olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Que confusão, viu? No seu culto reinado de dois anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais e certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instruiu o menino no caminho que se deve andar até que quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22.6 Professor, em pouco tempo, em dois anos, você conseguiu fazer o que um não fez em 22. Pois é. E a essa altura acho que é bom lembrar que nós estamos falando do Acasias, rei de Israel. Não é aquele Acasias, rei de Judá, lá do capítulo 9. Mas interessante o comentarista lembrar esse provérbio 22.6. A gente que gosta de educação, esse verso é bem lembrado. E o que o pregador está dizendo nesse verso, instrui o menino no caminho, é algo muito interessante, porque a gente já falou que há, pelo menos, restícios da adoração ao Deus verdadeiro no coração de Acabe, parece. Lendo o texto, a gente percebe algo nesse sentido. Mas as atitudes de Acabe e de Isabel, enquanto esse Acabe era menino, são uma instrução muito forte. Acabe, menino, viu seus pais perseguindo e matando profetas, adorando deuses estranhos, incentivando, levantando altares a outros deuses. Então, essa foi a instrução. Poderia abrir a Torá e falar, ensinar ele, mas a instrução mesmo é aquilo que ele vê nos pais com atitude. O exemplo, né? É o exemplo. Tem uma historiezinha de dois garotos que estão brincando e, num momento lá, no meio da brincadeira, um fala para o outro que ensinou o cachorro dele a assoviar. Ensinei meu cachorro a assoviar. E o outro continuou brincando, mas intrigado com aquilo. E quando eles voltaram para casa, o outro, cadê, cadê? Eu quero ver, quero ver. Aí ele já não estava nem lembrando o assunto. Quer ver o quê? Não, quero ver o cachorro a assoviar. Você não disse que ensinou ele a assoviar? Aí o outro garoto diz, eu disse que ensinei ele a assoviar. Não disse que ele aprendeu. Esse texto de provérbios é mais ou menos sobre isso. Ensinar, talvez não seja o que eu estou pensando que é. Ensinar a instrução aqui de que o pregador fala é algo muito além de passar conteúdo verbal. É algo muito mais profundo que isso. Então, a Cabe teve uma instrução muito contrária a isso que o pregador está dizendo. No caminho que deve andar. O grande problema de ser, professor, são as consequências. Porque está escrito na Bíblia, sobre a lei da semeadura, aquilo que o homem põe a semear, isso também ele vai colher. Então, se semeou tempestade, vai colher discórdia, vai colher tudo sem mesmo. Vai colher tsunami e por aí vai. Se semeou coisa ruim, não tem como colher coisas boas. Então, esses reis, eles não preocuparam com a educação dos seus filhos, com a sucessão ao trono e com o temor do Senhor. Então, a consequência veio na idolatria e todo o Israel pagou o preço por essa idolatria. Isso que dói. Trágico, né? Isso que dói. A ponto de culminar no exílio, que nós vamos falar mais pra frente nas próximas lições, até chegar esse exílio aí, a gente vai ver que o caldo só foi engrossando, né? Que a percaminosidade só foi tomando volume e eles cada vez mais se distanciando do Deus verdadeiro e aproximando de coisas irrelevantes à sua fé, ao Deus santo e poderoso. Mas, são consequências de uma vida na idolatria. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. São exemplos pra gente olhar e fazer o contrário. Verdade, verdade. Professor, nós vamos dar uma pequena paradinha aí, tá? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e estamos hoje na lição de número 5, professor. Estamos falando sobre Acasias, o reinado de Acasias, um dos piores reis em pouco tempo, apenas dois anos. Vamos falar assim, nem 10% do que seu pai reinou e fez coisas piores do que o seu pai, a sua mãe e o sucessor. Teve uns reis que foram péssimos reis que quando vai falar do caminho deles, fala do caminho de Jeroboão. Quando vai falar de Acasias aqui, fala que ele andou no caminho de Acabe, Jezabel, Jeroboão, só referência péssima, terrível. Então, daí você já vê que foram dois anos não muito agradáveis para Israel. São trevas espirituais. A síntese desse tópico está escrita assim, os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. No Exército tem uma frase, no Exército Brasileiro tem uma frase que diz o seguinte, que nós aprendemos com os erros dos outros. Se for inteligente, aprende, né? Se não for, vai viver os mesmos erros ou talvez até erros piores que vai trazer consequências ainda maiores. Foi o que aconteceu com esse rei aqui, Acasias. Só o professor que em toda a história, em toda a Bíblia, Deus está no controle de toda a situação. Por mais que as pessoas pensam que ah, está fazendo isso aí, Deus não está vendo, Deus está no controle. É o tópico aí do nosso segundo capítulo. Elias desafia a adoração a Baal. Ponto 1, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso Deus Baal Zebub, mas onde o Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em São Maria e os exortasse com a palavra dura. Porventura não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal Zebub, Deus de Ecrô? É. A indignação de Elias é justificável porque depois de todo o trabalho para desmascarar o falso Deus, os falsos deuses que eram adorados em Israel, vem um rei que vai buscar um Deus mais estranho ainda, Baal Zebub. a gente já falou aqui, Senhor das Moscas, um nome bem parecido com o que a gente vê lá nos Evangelhos, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 11, Beuzebu, o príncipe dos demônios. Então, Elias está indignado e ele é lembrado por Deus para ir até ao encontro desses mensageiros de Acabe que vão consultar Baal Zebub. ele encontra eles ainda no meio do caminho e mostra essa indignação. Não tem Deus em Israel, não? O que vocês estão indo fazer lá? Essa indignação é justificável. E aí, nós estamos falando aqui não é de qualquer profeta, é o profeta Elias, né? Pois é. Tem essa autoridade como que ele falou essa palavra para eles? Não, é uma autoridade que dá para ver pelo fato de que eles deram meia volta e voltaram para... Quer dizer, quando eles dão meia volta eles estão desobedecendo a ordem do rei, né? Para obedecer a um sujeito que eles não conhecem, você vê isso lá no verso 8, eles não conhecem. Quem sabe? Quando a... Mas quem mandou, quem falou isso para vocês, né? Ah, foi um sujeito lá que usava roupas de couro, os seus lombos eram singidos com um cinto lá, um cinto de couro também, né? Então, eles não sabem quem é, eles não sabem nem o nome do sujeito. E a Cabe sabia. A Cabe que deduz é Elias. A Cazias, né? A Cazias que deduz é Elias, né? O profeta de Deus. Então, eles obedecerem a um desconhecido e desobedecer frontalmente a ordem de um rei, né? Você vê a autoridade com o que Elias falou. É importante lembrar isso aí exatamente, esses detalhes na Bíblia se enriquecem o entendimento da palavra, a exposição da palavra de Deus. O tanto que uma palavra impactou o coração desses homens que nem sabiam quem era Elias e voltou e trouxe essa mensagem ao rei e o rei tremiu nas bases. É. E ficou ele ficou pesaroso. Olha aí o ponto 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo do profeta Elias, enviou em três ocasiões diferentes um oficial com cinquenta soldados. Aí já é a resposta de Cazias a Elias, né? Para conduzir Elias ao palácio. Mas nas duas primeiras vezes, desceu o fogo do céu e consumiu os soldados e os seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento temendo pela própria vida e pelos seus soldados, ajoelhado suplicou o homem de Deus que ele poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou o profeta que acompanhasse até o palácio sem segurança. Já pensou? O rei falou assim, traz esse camarada aqui então. Os dois primeiros capitães foram buscar ele e se eu sou homem de Deus desce fogo do céu. Desceu e consumiu ele os cinquenta. É engraçado. A gente vê a narrativa aqui do comentário, a gente não percebe uma coisa. Como que eles encontraram Elias? Eles estavam indo para consultar Baalzebub. Elias veio até eles e encontrou eles no meio do caminho, confrontou e eles deram meia volta. Elias podia voltar a fazer o que estava fazendo. O texto diz que ele se assentou e ficou esperando. Sabia que eles iam voltar. Sabia. Só que quando voltou não foram os mensageiros que voltaram. Foram cinquenta e um soldados. Verdade. Acasias quer matar Elias. Verdade. Interessante que ele mandou a primeira ordem, o primeiro batalhão. O seu comandante chega com uma arrogância e manda ele descer. Desce. No verso nove, a gente vê isso. e Deus interveio, mandou fogo do céu, consumiu todos. Acabe não temeu a isso, foi obstinado, mandou outros cinquenta com outro comandante. O segundo chega com maior arrogância ainda. Desce de pressa. No verso onze. Já tem uma palavrinha a mais aí. Desce de pressa. Não é qualquer um que está mandando, não. Tipo assim. Aconteceu a mesma coisa. Desceu o fogo do céu, consumiu os cinquenta. Aí o terceiro teve um pouco mais de humildade, sabedoria, temor. Temeu a Deus que consumiu os outros cem. E ele se ajoelhou, pediu clemência, misericórdia. E Deus falou para Elias, pode ir com esse aí. Pode ir que você vá em segurança. aí Elias foi. Você vê que Elias não obedece ao desce nem ao desce de pressa. Ele obedece ao pode ir de Deus. É por isso que Elias chegou até aqui. Porque ele é obstinado em obedecer. É uma obstinação inversa. É obedecer a Deus. Isso não é nem obstinação, isso é sabedoria. É verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sabia quem obedecer. a quem obedecer. É diferente, muito diferente. Elias conhecia a voz de Deus, conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia do que Deus era capaz. Então ele sabia disso muito bem. O ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em três episódios do seu ministério, Deus enviou o fogo do céu. No Monte Carmelo com os profetas de Baal, no Monte Oreb quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse naquele elemento. e quando por duas vezes o fogo descia do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Fogo, professor, é uma marca, vamos falar assim, divina ao longo da Bíblia. Você vê a revelação a Moisés, um profeta de primeira grandeza, foi pelo fogo, no meio da sarça que ardia, mas não se consumia. e Deus falou do meio do fogo. E a Elias teve essa marca nesses três episódios pelo menos do seu ministério, do fogo de Deus se manifestando. Verdade. Professor, eu li um negócio muito interessante aqui na nossa revista, tem uma, esses adicionais que a nossa revista tem, isso é muito bom, eu gosto. Tem um trecho aqui nesse segundo tópico que conheça mais, olha que interessante esse conteúdo aqui. Os monarcas bíblicos serviam tanto de guias políticos como espirituais para o povo. Quando um rei não fazia o que era reto diante do Senhor, logo suas ações refletiam nos seus súditos. E a gente vê isso no primeiro livro de rei 1630. A religião, portanto, era uma grande caixa de ressonância das ações dos reis hebreus. Nos dias do profeta Elias, as ações de Acabe e de sua mulher de Isabel sofreram oposição ferrenha do profeta porque elas estavam pulverizando o verdadeiro culto. Ou seja, estava disseminando. Então, houve uma intervenção divina. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando o negócio está muito difícil, quando parece que essas coisas vão ficando ameaçadas, Deus sempre intervém na história. E Ele faz isso desde quando é Deus, sempre, sempre. Deus é Deus eternamente. Então, quando uma coisa não está fugindo dos princípios daquilo que Ele pré-determinou, com certeza Ele vai intervir mesmo e faz do jeito que Ele quer. E levanta quem quiser. E com relação aos reis de Israel, Deus já tinha falado com Moisés lá em Deuteronômio 17. Exatamente. Você vê a partir do verso 14, obrigações que os reis de Israel tinham. Eles tinham que ter uma Torá só para eles. Se eles não copiassem, contratassem um escriba para isso, que eles deviam consultar todo dia essa Torá, essa lei de Deus. e tem uma série de mandamentos específicos para esses reis. Não podia acumular muitos bens, muitas mulheres. Tinha uma série de ordenanças ali que era específica para os reis, mesmo quando Israel nem tinha rei ainda. Verdade. Então, a influência dos reis de Israel com a nação é visível. E eu gosto desse Deuteronômio que é repetição que Deus até falou com Moisés, nação, quando vier escolher os reis. É muito... Deus já sabia. É muito legal isso aí, muito bom. Professor, nós estamos caminhando para o final dessa lição e nós vamos para o terceiro capítulo, a doença de Acasias e a sua morte. E nós vamos trabalhar em três tópicos. Primeiro, o julgamento do Senhor contra Acasias. Segundo, a determinação de Elias e a morte do rei. E terceiro, as qualidades de Elias. Nós vamos fechar essa lição falando dessas qualidades. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar as leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entrega ao pecado. Num período de ignorância até que vai, professor, mas para uma nação, para um rei, para um homem que conhecia a Deus e mesmo assim se opôs em fazer o que é certo, se colocou no caminho do erro, a sentença está logo aí, está à porta. Tem uma palavra-chave aí nesse primeiro tópico, obstinada, idolatria, e Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida e entregam o pecado. É interessante que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. É o mesmo poder, o mesmo efeito, é o mesmo poder produzindo efeitos diferentes. Porque os materiais que recebem essa influência são diferentes. A constituição deles é diferente. Então, a prova que Deus coloca os homens tem efeitos diferentes por causa dos homens. Tem homens que são cera e tem homens que são barro. Uns endurecem, outros amolecem com a prova de Deus. Então, ser obstinado na idolatria, foi o caso de Acasias, é um problema. Porque Deus abomina as duas coisas. Tanto a obstinação quanto a idolatria. Então, ser um idólatra obstinado ainda por cima é um problema e tanto. Então, se você lembrar de algumas passagens, por exemplo, Gênesis 13 ou 19, não vou citar com exatidão, mas eu acredito que é Gênesis 13. Vai falar do episódio de Ló sendo retirado, a destruição eminente de Sodoma e Gomorra. Você vê os homens cercando a casa dele, você vê Deus intervindo e cega aqueles homens, eles ficam cegos. Você que sempre enxergou de uma hora para a outra você fica cego, a reação esperada é que você corra pedindo ajuda, ou sei lá, deite no chão, sei lá qual é a reação, mas eles continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, perseguindo Ló. Onde está a porta para a gente, né? Continuaram perseguindo. Ficaram cegos e insistiram no pecado. Eles são obstinados, né? Deus não tolera obstinação. Você vê em Lucas 8, né? A parábola do semeador, Jesus quando explica a parábola, ele vai falar das pedras, né? Ele vai falar que as pedras são aqueles corações obstinados. Ouve a palavra. Ouve, mas... Não pratica. Aí o que acontece? A palavra não aprofunda as raízes e acaba morrendo. A planta acaba morrendo. E Deus não tolera isso, né professor? Então, obstinação é algo que Deus abomina, né? Deus não tolera isso. Principalmente como o tópico desse texto aqui que ele ouviu e não guardou. Deus é como se ele desprezasse a palavra de Deus e falasse, ó Deus, fica aí que eu vou me virar sozinho. A gente lembra do texto de Amós 4, onde Deus condena a obstinação de Israel. Verso 6 em diante ali. Um povo obstinado. E o próprio Moisés condenou lá no meio do deserto povo de dura serviço, cabeça dura, povo obstinado. Então, Deus não tolera isso não. Se a gente estiver nesse caminho é bom que se atente, dá tempo de mudar de atitude. Será que tem gente que dá uma situação dessa? Difícil, né? Já ouviu tudo de Deus igual temos ouvido ultimamente e o pessoal continuar na prática do erro ainda, né? Pois é. Professor, nós vamos terminar a nossa lição, mas antes, só fazer um breve comentário aqui. O ponto 2, nós já falamos de ser a determinação de Elias e a morte do rei. Já falamos que a casa não tinha um parapeito, citamos que foi um reinado assim, ele tentou vencer um rei que seu pai já tinha, seu avô já tinha vencido, um reinado mais fraco e mesmo assim a medicina da época não conseguiu. E sobre as qualidades de Elias, nesse episódio várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, ele em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade nas suas sentenças, fidelidade e além de tudo coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por ele em sua grande obra. E eu vou até um pouquinho mais além, nunca houve a necessidade tão urgente como nós estamos vivendo nesses dias atuais, onde a falta de conhecimento e a... como é que eu vou usar uma palavra? Vamos falar assim, a heresia tem tomado conta de muitos públicos, precisa muito, muito urgentemente de homens tomados por Deus, cheios de Deus e com essas mesmas características e prerrogativas de Deus na vida para combater isso aí porque não está fácil, não está brinquedo não. Precisamos voltar à verdade de Deus, voltar à palavra. A gente ouve pregações e mais pregações, é o que o Senhor acabou de dizer aí, a gente ouve pregações que parecem revelações extraordinárias, mas quando a gente vai para os rudimentos, quando a gente vai falar de salvação, de cristologia, a gente vai para os rudimentos da doutrina cristã, tem gente que é mestre, é doutor e se enrola com isso. Fantasiados em heresias. Se perde com tanta filosofia, com tanta informação, com tanta revelação, com aspas aí, se perde no meio disso tudo e não atenta para o que é rudimentar. Deus é soberano e ele revela a sua vontade e a sua vontade está muito bem expressa na sua palavra. A gente às vezes se esquece disso e é preciso voltar a esses rudimentos, é preciso voltar à escritura, voltar à palavra. E está na hora, né professor? Está na hora disso aí. Nós estamos chegando ao final da nossa lição, queremos te agradecer pela companhia e semana que vem, nos permitindo o senhor, estaremos de volta trazendo mais um comentário dessa lição bíblica que é maravilhosa. Muito obrigado, até lá, um forte abraço e que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. e aí e aí e aí Obrigado.